Em Davos, o primeiro-ministro britânico voltou a referir-se ao discurso proferido ontem sobre o futuro da Grã-Bretanha na União Europeia. Alguns analistas consideraram que terá dado um tiro num pé. Hoje, numa aparente tentativa de minimizar os prejuízos, David Cameron a referiu. Não se trata de virar as costas à Europa, muito ao contrário. Trata-se de como tornar a Europa mais competitiva, mais aberta e mais flexível e assegurar o lugar do Reino Unido no seu seio. O primeiro-ministro britânico explicou querer negociar um novo acordo com a União Europeia que funcione para o Reino Unido e que seja aceito pelos cidadãos britânicos. Estou no Conselho Europeu há mais de seis anos e sempre existiram diferenças. A ideia de cooperação europeia passa por respeitar isso e trabalhar em conjunto. Também ontem, Angela Merkel disse David Cameron tem problemas e estas ideias para a Europa. Vamos ouvi-las e discuti-las. Para já existe um ponto positivo. Merkel e Cameron são a favor da Europa e não me surpreende que em diferentes culturas sejam feitas listas diferentes sobre o que fazer. Sob pressão dos eurocéticos, Cameron comprometeu-se quarta-feira a realizar até 2017 um referendo sobre a permanência do Reino Unido na União Europeia, suscitando a preocupação dos parceiros europeus. Obrigada.